O mangá de One Piece chegou no ar conhecido como Thriller Bark em 2007, terminando no ano seguinte, 2008. Eu lembro de ter começado a acompanhar One Piece semanalmente, meio que no final dessa saga, o que significa que fazem tranquilamente mais de 10 anos que eu tô nessa. Pro Henrique de 11 anos de idade, não tinha sido um arco especialmente marcante. As coisas que vieram depois, o arco da prisão, o arco da guerra, e sim, lembro de terem me impactado bastante. Mas agora, aproveitando a quarentena pra reler essa coisa gigante que é One Piece, eu finalmente cheguei mais uma vez ao volume 46 do mangá e li os pouco menos de 5 volumes que compõem esse arco. O resultado? Eu amei Thriller Bark. Sem brincadeira, talvez hoje seja um dos meus arcos preferidos até aqui. Vamos tentar desenvolver um pouco isso. Em primeiro lugar, o Brook. Acho que uma expectativa enorme que todo mundo tem quando chega um arco de One Piece é... Será que alguém vai entrar no bando dessa vez? Isso acontece porque o drama do bando, o que eles têm que resolver dessa vez, quase sempre acontece paralelamente com outros dramas que estão acontecendo naquela ilha. O Luffy sempre acaba ajudando alguém e normalmente ganhando carinho daquele ambiente que ele ajudou. Foi assim com Kobe, foi com a Rebecca, com a Xerahoshi. E bom, às vezes alguém acaba construindo tanta afinidade com o bando que pode acabar nele. Às vezes isso não acontece, às vezes mais ou menos, mas na maioria das vezes que acontece é um personagem que a gente conhece bem o drama no final do arco. Eu já adoro o fato de que o primeiro capítulo de Thriller Bark termina com a página dupla maravilhosa do Luffy convidando o Brook pra entrar no bando e ele imediatamente aceitando. Mais pra frente a gente ainda vai descobrir o porquê faz mais sentido do que nunca ele aceitar tão prontamente nesse caso, mas eu sinto que se fosse qualquer outro da tripulação aqui, essa página nunca funcionaria tão bem. Não é só um lance de quebrar um pouco a fórmula por quebrar. Nesse ponto da história a gente já conhece o Luffy o bastante pra entender por que uma figura tão excêntrica chamaria essa atenção inocente dele. E falando em design, o Brook realmente é especial. Esse esqueleto alto e esguio e um pouco bizarro, mas ao mesmo tempo todo etiquetado com um cafezinho na mão e um black power na cabeça, são tantos elementos que não deveriam fazer sentido, tipo, como um esqueleto tem cabelo, mas acaba criando uma silhueta bem carismática. Carisma que se comprova quando ele interage um pouco mais com o bando no capítulo seguinte. O mangá brinca com aquela suposta elegância toda dele, ele mesmo convida o bando pra entrar no próprio barco, e na verdade ele é tão folgado quanto qualquer um ali, e não é como se o bando já não tivesse um ciborgue e uma rena também. O personagem tem a profundidade dele, lógico, e um bagulho que eu gosto demais na construção do Brook é como tantos dramas quanto as piadas dele são amarradas de um jeito muito esperto naquele design. Esse lance de ele no fundo ser um cara muito solitário que carrega todos esses anos sem ninguém nas costas, o fato dele literalmente ser um esqueleto já nos indica na hora o quanto ele provavelmente teve que passar sozinho e do quanto isso com certeza pesa, além das piadas do Brook em sua maioria aproveitarem isso também. Ele se expressa como um humano normal, mas não tem olhos ou pele ou qualquer coisa do tipo. A explicação do cabelo, por exemplo, ilustra bem demais o sentimento perfeitamente equilibrado que esse personagem e o arco transmitem. Ao mesmo tempo em que existe um motivo pra ele querer preservar aquele cabelo, esse é um dos dramas do arco, a explicação prática é... bom, ele tem raízes fortes, é tão perfeitamente agradável e relevante num nível de plot. Enfim, deu pra perceber o quanto eu amo o Brook e eu acho de verdade uma das melhores apresentações de personagem do bando em One Piece. A maioria ou foi gostando mais com o tempo ou a gente já conhecia o suficiente pra gostar quando entrar no bando. E como não poderia deixar de ser, tematicamente o ambiente onde esse arco acontece também conversa diretamente com esse personagem, apesar de que é aqui mais do que nunca. Sei lá, tô falando sobre o arco do Sanji ser um restaurante ou o arco do Franky ser numa cidade de carpinteiros, pensem que apresentar um personagem como o Brook em qualquer espaço que não fosse tão bizarro quanto o trailer barque provavelmente soaria muito fora do lugar. E um negócio que o Oda adora fazer, e a história que ele criou dá uma liberdade imensa pra ele nesse aspecto, é de alguma forma emular outros tipos de arte com o estilo dele em cada arco. O exemplo mais óbvio deve ser mesmo agora em One, onde ele desenha as ondas em volta do país numa pegada Ukiyo-e, aquelas pinturas tradicionais japonesas, porque One meio que é o lugar equivalente ao Japão entre as ilhas que eles passaram, a esquerda de Alabasta é parecida com o Egito, a direita com a Arábia Saudita, Water 7 é uma Veneza onipicesada, e em Thriller Barque a gente tem isso aqui. Thriller Barque estruturalmente falando, tá bem no pedaço de onipice ali entre o arco Water 7 e um pouco antes de Impel Down, e dá pra dizer que é um dos motivos dessa transição entre o traço mais limpo do Oda no começo, e o mais rachurado de hoje em dia, com o preto bem mais acentuado, ter acontecido tão naturalmente no mangá. Desde que eles se aproximam da ilha, a atmosfera já vai mudando, uma névoa tomando conta, isso tudo vai acontecendo bem gradualmente nas páginas. Então esse design meio músico clássico, meio vampiresco do Brook, já adianta bastante como vai ser a arquitetura daquele lugar que eles estão chegando. Arquitetura mais gótica, mais castelo alemão, meio draculesco, algo desse tipo. São referências ocidentais de fato, numa SBS o Oda chegou a falar que ele se inspirou mesmo em coisas como Família Adams e O Estranho Mundo de Jack, e filmes de zumbi que ele nunca se interessou, e por isso a ideia do autor sempre foi dar aquele clima funesto, mas ainda ser animado e divertido. Parece que qualquer aspecto que eu comentar desse arco, eu vou acabar voltando na coisa do equilíbrio. Óbvio que o One Piece não é a única história no mundo que se diverte jogando os personagens num ambiente clássico de terror, com aquelas criaturas de sempre, até Turma da Mônica fez isso, a Marvel tem o Drácula dela, que inclusive já encontrou uma porrada de super-herói, mas porra, o Oda já enfia personagem bizarro até na Podemais quando é um lugar qualquer, nesse ambiente aqui então, ele tava inspirado demais. O cérebro, que uma das cabeças é uma raposa, ou o leão que churrubro, ou a floresta Alice no País das Maravilhas, é tanto elemento de uma vez só, e tudo ali cumprindo função narrativamente. Um detalhezinho que eu adoro é como os zumbis são representados como basicamente uns empregados insatisfeitos tendo que fazer a parte chata do trabalho. No fim das contas, são só uns caras normais sendo a mão de obra mais baixa do lugar. O One Piece é a história onde tudo isso vai acontecer, onde o vilão principal vai ser um negócio cartunesco meio Hades da Disney, e nada vai parecer deslocado simplesmente porque o conceito da obra permite. Mas nada disso seria mais do que só legal se a história não fosse de fato boa de acompanhar. Trilibark não chega a ser exatamente uma skypia ou o arco do Foxy no sentido de ser bastante deslocado da trama principal, mas também tá longe de ser uma grande trama de reino oprimido ou treta com governo como Dressrossa, Eneslob e essas sagas. Então muita gente pode olhar pro arco como uma coisa menor em relação ao todo, mesmo que tenha sim alguma boa relação e jogue um monte de informações inclusive de coisas importantes pra esses arcos mais atuais, como o da Big Mom ou do Kaido, mas acho que é exatamente isso que dá a leveza necessária pra esse arco correr de forma tão carismática no começo dele. Lógico, surge um senso de emergência mais pra frente, mas esse tom de aventura, comédia, drama, esquisitice é uma coisa que o Unipice faz tão bem que só me agrada demais o fato desse arco abraçar isso sem nenhuma vergonha. Tem uma grande trama ali, mas mesmo na conclusão do arco o Zoro vai sentar do lado do Brook e eles só vão ter um bom momento juntos. E assim como eu falei da arte, no que diz respeito a texto e distribuição desse texto nos quadros e nos balões, eu também acho que o Dreamer Bark tá quase que exatamente no meio entre o começo e o atual de Unipice. Eu senti esse lance da metade da página ser balão pela primeira vez ali no arco do Foxy, quando tem toda uma torcida e um narrador que fica comentando tudo junto com as reações dos personagens participando da ação, e aqui realmente tem essas correrias cheias de exposição, mas não só o senso de comédia alivia isso, não é tanto sobre jogar informação do mundo, quanto o arco ainda respira em algumas páginas. Tem algumas que são de verdade bons exemplos do que o Oda sabe fazer narrativamente falando. Ajuda a ser um arco, mas direto ao ponto também. Até Water 7 em Enes Lobby tem aquele trecho do trem com o Sanji que... né... e... aqui não só todos os eventos e personagens têm uma função, como a organização dos grupos e dos eventos funciona demais. Hoje em dia muita gente reclama como a coisa realmente tomou uma proporção que às vezes alguns personagens do bando parecem nem ter o que fazer, e tudo bem que era mais fácil quando eram seis ou sete em Alabasta dar espaço pra todo mundo, mas aqui já eram nove do bando mais todo mundo que acaba se envolvendo da ilha, e é impressionante o quanto todos participam. Mesmo quando separam o bando entre o grupo cagão e o grupo apelão, ambos são igualmente empolgantes de acompanhar, o começo todo do arco parece até um episódio de Scooby-Doo, é despretensioso nesse nível. As lutas são menos formulaicas do que cada um enfrenta o seu, e em cada sequência a gente realmente sente o bando como uma coisa unida e importante mutuamente, tirava qualquer um daquela equação e já não daria certo. O que nos leva a uma das coisas mais espetaculares desse arco, o Ars. No caso, um gigante com a alma do Luffy pra piorar as coisas. O Unipis tem várias páginas duplas memoráveis, mas também tem outras que nem tanto, mas aqui, nem é tanto sobre ser memorável ou não, mas sobre dar um senso de escala muito convencente do impacto e da dimensão do que eles estão enfrentando ali. É puramente pelo espetáculo, e eu adoro isso. Junta isso com aquela harmonia e valorização do bando como o bando que eu falei antes, e mano, que negócio bom de se ler. É uma solução divertida atrás da outra num cenário igualmente divertido onde a narrativa do Oda tava no ponto. O time cômico funcionando do início ao fim e sem precisar se levar a sério demais, mesmo quando o assunto é a treta final. Também me agrada como o flashback do Brook não é daqueles que interrompe a trama no meio. A gente vai descobrindo mais dele durante a treta e só depois que tudo se resolve ali que mostra um pouco do passado dele, que por falar nisso, é um objetivo que se conecta lá com o começo do mangá e é bem menos abstrato do que alguns dos clichês do bando. O Brook não precisa saber que ele é o melhor do mundo em alguma coisa pra gente torcer por ele. Eu ainda vou chegar em Marina e Ford na minha releitura, mas acho que nem os arcos mais grandiosos de NPC seriam tão grandiosos assim se só existissem arcos grandiosos. Só de ter revisitado esse arco e descobrir que Thriller Bark é tão mais da hora do que eu lembrava, já valeu a pena ler 500 capítulos pela segunda vez. Meu nome é Henrique e não só tem outros vídeos sobre NPC aqui no canal como tem vídeos sobre um monte de coisa então dá uma olhadinha aí no canal que tu com certeza vai achar algo que te interessa, compartilha pra dar aquela força. Vai que chegue mais alguém que também não gostava de Thriller Bark. Curte, comenta, confere a descrição e até. E aí